Marcelo, sem energia, sem telecom, sem banco digital, como é que o fornecedor trabalha nessa hora? Bom, a gente tenta entregar o equipamento mais resiliente que a gente consegue entregar, mas parte da estratégia do cliente é construir uma solução que seja resiliente também. Então, dentro da Huawei a gente tem uma sugestão de construção de data center que segue uma metodologia que é muito simples, que a gente chama de 234. São duas localidades, três data centers e quatro cópias de segurança. Então, na primeira localidade você trabalharia com dois data centers numa distância que seja considerado razoável, porque você possa trabalhar num esquema ativo-ativo, até para otimizar o investimento que você fez, de forma que os dois data centers possam coexistir ao mesmo tempo. Na segunda localidade você teria um terceiro data center, então compõe o dois e o três, que seria um data center para disaster recovery, seria um cold data center, um data center que você leva algum tempo para ativar, alguns minutos, algumas horas, enfim. E quando a gente fala do quatro, seriam quatro cópias de segurança. Uma cópia em cada data center, então um, dois, três, e uma quarta cópia que você armazenaria num lugar seguro, pode ser na cloud, de forma que você possa reestabelecer o serviço da sua empresa em alguns dias, algumas semanas ou até alguns meses, de forma que você possa sobreviver. Só que isso parte de uma configuração do cliente. A gente prover todo o recurso para que ele possa montar esse tipo de cenário, de forma com a necessidade dele. Claro, porque Huawei é uma empresa global e atua em países que têm características de acidentes naturais muito mais graves, como terremotos, tsunamis, furacões, enfim. E eles adotam esse tipo de estratégia. Talvez no Brasil não seja necessário, talvez no Brasil você possa ter uma estrutura que seja um pouco mais leve no sentido de otimizar seu investimento em infraestrutura, mas a gente prover todo tipo de solução para que isso seja viável dentro da possibilidade de cada uma dessas empresas que a gente está atuando. A Huawei acredita que com a calamidade no Rio Grande do Sul, a recuperação do desastre não é novo, explodiu em 2001 com o World Trade Center nos Estados Unidos, que agora o plano de recuperação do desastre vai ser mais cego. A gente vê várias empresas passando dificuldades no Rio Grande do Sul, inclusive o próprio governo do Estado. Isso vai mudar? A Huawei acredita que vai mudar essa calamidade da água na questão de ter isso? Muda esse processo? A gente acredita sim. A indústria financeira talvez seja um dos grandes embriões da questão de construção de planos de continuidade, de sites de desastre e cova. Isso deve ser uma tendência que deve permear outras indústrias que estão passando por esse tipo de dificuldade. Talvez indústrias que não tenham se dado conta da necessidade de ter uma solução mais resiliente. Talvez grandes atacadistas, enfim, que tiveram suas operações fortemente afetadas, comecem a pensar nesse tipo de solução mais resiliente, de replicar, de redundar soluções de tecnologia, enfim, para se proteger de ocorrências como essa. A nuvem ganha mais destaque? Ganha, com certeza. Porque a nuvem, ela independe da localização física, né? Então, nesse aspecto, ela ganha mais destaque. Ainda que eu entenda que várias empresas vão continuar mantendo datacenters próprios, pela característica da indústria, enfim. Mas ter a nuvem como uma terceira alternativa, que a gente fala de um site principal, um site secundário, pelo menos, e a nuvem como uma terceira oportunidade para restabelecer o serviço, e aí com um certo deleite. Já não seria uma... Claro que bancos digitais têm a solução já contingente na nuvem, e são exemplos muito fortes do que é possível fazer na nuvem em termos de resiliência, em termos de disponibilidade, né? Então, acredito que sim, a nuvem se apresenta como uma grande oportunidade para empresas que têm condições de trilhar esse caminho.